O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás é uma corte jovem, com apenas 43 anos de existência, mas tempo suficiente para mostrar a sua relevância no apoio ao desenvolvimento dos municípios goianos. Criado em 1977, o TCM tem como principal objetivo cuidar da boa aplicação dos recursos financeiros dos 246 municípios e de mais de 2 mil entidades que recebem dinheiro público, o que engloba uma população de mais de 7 milhões de habitantes. Para cumprir sua missão, o TCM tem apenas 460 profissionais, entre conselheiros, procuradores, auditores, técnicos, assessores, auxiliares, motoristas, estagiários e terceirizados. O colegiado é composto por 7 conselheiros, 4 conselheiros substitutos e 4 procuradores do Ministério Público de Contas que se reúnem todas as terças, quartas e quintas-feiras para julgar os processos no Pleno, Primeira Câmara e Segunda Câmara. São mais de 20 mil processos para análise. As sessões podem ser acompanhadas ao vivo pelo canal do YouTube do Tribunal. Para agilizar e facilitar o envio de dados, o TCM tem investido em tecnologia de informação, transformando processos físicos em eletrônicos, criando plataformas como Colare Licitações e Colare Pessoal. Para conhecer como funciona, entre no site www.tcmgo.tc.br. Nele, você pode obter também diversas informações sobre contas, certidões e acompanhar as notícias do Tribunal, além do Facebook, Twitter, Instagram e o programa TCM Notícias. O Tribunal conta ainda com um canal de atendimento ao cidadão. Através de sua ouvidoria, todos podem solicitar dados ou fazer denúncias. Transparência. Essa é a marca do TCM de Goiás. Através da Escola de Contas, o TCM promove cursos online e presenciais durante todo o ano, levando conhecimento, aproximando dos juridicionados e da sociedade através dos encontros regionais. Já foram realizados mais de 10, com cerca de 2 mil pessoas por edição. No período de pandemia, o Tribunal promove eventos por videoconferência. O TCM elabora projetos na educação, promove aprendizado em todas as áreas da gestão pública municipal. Para isso, conta com parceiros importantes, como o Governo do Estado, Assembleia Legislativa, AGM, FGM, UVEGO, Ministério Público, SEBRAE, CREA e Universidades. O TCM está de portas abertas para promover o diálogo, o conhecimento, fiscalizando os recursos públicos e orientando os gestores na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.